Fala família, hoje o videozão vai estar top, primeiras impressões da MXF250 TSX após a primeira trilha Fiz quase 100km na trilha aí gurizada grudando a mão Fica comigo até no final que eu vou passar as primeiras impressões da moto Sem enrolação, bora! Então vamos começar o videozão top para vocês hoje Vocês tanto me pediram que eu acabei comprando uma 250 TSX nova Essa é a nova moto que eu vou fazer trilha galera Como vocês viram a KTM está na ação Então essa é a moto que eu vou estar trazendo o conteúdo Foi uma das motos mais pedidas aqui no canal Peguei zero e fiz a primeira trilha domingo Se vocês quiserem ver como foi a trilha depois tem o cardzinho aqui Ou é só entrar no canal e tem o último video Vamos lá galera, vou passar as primeiras impressões Vou mostrar quantos KM eu fiz A moto está com 101km, mas na trilha eu zerei Na trilha eu fiz 84km nesse final de semana Então acelerei bem ela, para amaciar bem o motor E já deu para ter um pouquinho do que a moto vai passar para a gente na trilha Beleza? Vamos começar Consumo é a coisa que o pessoal mais me pediu Eu enchi o tanque até na borda galera Fiz toda a trilha No final eu coloquei um litro e meio Que é esse litro e meio que está aqui dentro Para mim chegar até na cidade Então nas contas que eu fiz Ela fiz 10 de média Dois tempos é mais ou menos por aí Com a mão grudada Não aflochei a mão Com a mão grudada Então a média da moto 10km Suspensão Muito boa galera Ontem era um dia Final de semana no caso Era uma trilha bem Tinha chovido Tinha bastante bar no meio do mato A moto se comportou bem Os pneus no começo não estavam me acertando Deu murchei um pouquinho O de trás estava jogando um pouquinho Que é um Kenda Ela vem com Kenda Mas eu deixei ele com umas 8 libras A moto começou a se afirmar e foi de boa Então a moto foi bem firme Bem firme mesmo O que eu achei da tocada da moto Essa é uma pergunta bem frequente aqui no canal Se é melhor que uma CRF Se é pior Aí já fica o convite né galera Como eu falei que essa é a minha nova moto A KTM está na ação Na verdade é as duas O primeiro lugar ganha 450 Nova Mais de 80 mil E o segundo lugar leva a KTM Então é dois ganhador Tem número por 1,80 É para todo mundo participar galera Chegando em 70% Marca o sorteio pela Federal Linkzão no primeiro comentário Voltando ao vídeo aqui O que eu achei da moto Ela tem uma baixa legal Não é igual a gente está de KTM É totalmente diferente Nos morros E quando a gente vem em segunda Um pouquinho mais O acelerador começa aqui A gente vem daqui para cima Um terço A moto já responde bem Você não pode vir com ela morta No morro eu notei E querer grudar a mão Daí a maioria dos dois tempos Vai dar aquela engasgada E você tem que descer marcha Então vem um pouquinho mais grudado E a moto vai de boa Força comparada com a 250 Não muda muito Se for a CRF original É praticamente a mesma coisa Aqui dá um pouquinho mais de explosão Por causa dos dois tempos A hora que abre o Y ali A moto vai um pouquinho mais Não fiquei em nenhum lugar empenhado Tinha um desafio lá Subir de boa Alguns detalhes Que eu notei na moto Aqui Eu botei essa proteção de motor Para não riscar Paguei 300 contos No Mercado Livre Dos dois lados Interessante Aqui ela devia vir com adesivo A gente fica roçando a perna Já riscou toda essa parte preta Detalhezão Que podia vir com alguma proteção Mesma coisa aqui Aqui a proteção Que eu coloquei ajudou Detalhe galera Por favor Não façam que nem eu Eu fiz a trilha E dei um tombinho Já amassou Agora eu comprei A proteção de escape Mas agora não adianta Lógico que vai esconder Não foi nada de grave Mas fica feio Então é um balão aqui Muito grande Comprou a moto Gasta um pouquinho E coloca a proteção de escape Melhor coisa Eu tomei um tombinho de bobeira Não vi uma ponta de madeira E fui frear A moto caiu de bobeira Já deu uma amassadinha Nada grave A única coisa que aconteceu Aqui riscou Mas é a proteção Para isso mesmo Essas proteção Ajudou demais A ventoinha dela Aciona seguido A moto Você começou a pegar No meio do mato Que ela começa a esquentar Ela já aciona A ventoinha automática Outra coisa que eu notei Até peço para vocês Deixa eu até ligar a moto Aqui Pega muito fácil A moto pega muito fácil Nenhum momento Fiquei empenhado Ah, não pegou Engasgou Só eu notei Quando ela está bem quente Parece que ela diminui Mínima coisa da potência Nada grave Pode ser que como foi A primeira trilha A moto está maciando ainda Mas eu notei isso Parece que fria Quando ela abre o Y Ela dá um pouquinho Mais de explosão Minha impressão De primeira trilha Vamos ver para a próxima Então Não tenho do que reclamar Da primeira trilha Galera Peso dela Não tive problemas Porque eu não fiquei Encalhado em lugar nenhum Então eu não tive Que desempenhar De nada Foi de boa A motinha De boa no meio do mato Não senti diferença Nenhuma da KTM Para o peso Ciclística boa Fiquei bem encaixado Na moto aqui Bem encaixado mesmo Aqui A gente fica O guidão dela é top Esse protetor de mão Ajudou Ontem quando eu caí Foi raspando E não deixou quebrar O manete Então o protetor de mão Já salvou Outra coisa Detalhe que eu tinha Para falar para vocês Deixa eu ver aqui A embreagem dela De boa Tem muita gente Que fala que quando esquenta Fica ruim a embreagem Essa aqui foi bem ativadinha Então não tive problema nenhum Os links Aqui tudo lubrificadinho Corrente deixei no talento Então de primeira trilha De 0 a 10 Vamos falar assim Para dar uma nota Para a moto Eu dou um 7,5 a 8 Foi bem acima Do que eu esperava Por que eu não vou dar 10 Tem algumas coisinhas Nenhuma moto é perfeita Nos próximos vídeos Eu vou passando para vocês Mas a moto é bem boa Bem boa mesmo Pelo valor Eu acho que está super aprovada Não tenho do que reclamar E vamos grudar nas próximas Passar um pouquinho mais Do que eu vou achando da moto Uma trilha não é parâmetro Para nada Não é parâmetro para nada Mas como eu falei Detalhe Escapamento aqui Coloca uma proteção De largada Nas tampas aqui Se conseguir largar Um adesivo aqui Para proteger Essa carenagem Ajuda de boa E ligado na gasolina Se a trilha passar de 80 Provavelmente você vai ficar sem Coloca aqui Esse tanque Vai fazer 80 km Encheu o tanque 80 km Pode dar um pouquinho a menos Ou um pouco a mais Mas você baseia nos 80 km Beleza? A moto não ferveu Aqui Se vocês olhar A água está aqui em cima Dei uma conferidinha De manhã Não ferveu nem uma vez Foi uma trilha Não tão aberta Nem travada Foi de boa Parei umas vezes Que a encalhada Que tinha bastante gente na frente Uma moto despachou bem E não ferveu Então A princípio Vamos para a próxima Né gurizada? Qualquer dúvida Vamos deixando aí Que eu vou tentar Passar tudo aí Nos próximos vídeos Beleza? Estou usando 15 ml Do Mutu Até se você tiver alguma dica De um óleo melhor E mais barato Eu agradeço Porque é uma facadinha No bolso, né? Mas é um óleo bom, né? Beleza? Valeu!